Nos que refletiu a luz divina, o mundo do seu esplendor Veio o reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar A humana é paz e amor, é um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida, que a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há Levamos ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá